Música Muito bem, hoje estou recebendo aqui a visita no gabinete do seu vídeo Amélio de Oliveira é presidente da Federação de Xadrez Escolar do Estado de Rondônia e hoje eu vou apresentar aqui na Câmara Municipal a pedido do seu vídeo um título de utilidade pública dessa Federação do Estado de Rondônia e deixar aqui para todos, nosso gabinete está aberto você que tem uma entidade filantrópica que presta serviço aí no município de Porto Velho que faz trabalhos comunitários nosso gabinete está à disposição lembrando que quando você tem utilidade pública através de uma lei municipal da Câmara Municipal você pode firmar convênios com o município convênios com o Estado e até com o Governo Federal então fica aí essa dica igual o seu vídeo aqui da Federação de Xadrez você também pode apresentar essa demanda que o nosso gabinete vai levar para ser votado em plenário e aí e aí e aí e aí